Música Bom pessoal, eu não tinha como deixar de prestar essa homenagem para o nosso eterno Ed Van Halie que faleceu agora no último dia 6 de outubro para quem não conhece é o guitarrista da banda Van Halie e me influenciou demais na minha vida musical, na minha vida como guitarrista e com certeza influenciou muitos outros guitarristas e com certeza será o maior de todos até os dias atuais pelo menos na guitarra moderna pessoal então, queria prestar essa homenagem sincera ao nosso Ed Van Halie que faleceu e muito triste Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas vocês estão em mais o Invasão HQ quero agradecer pelo carinho de você estar, por você estar nesse vídeo já que você está aqui, não custa nada clicar no like se você é raiz, dá voadora no like logo no começo do vídeo e se você não é do canal, se inscreva com o sino de notificação que você está esperando, estou aqui toda semana para te ajudar a escolher filmes bons vamos lá, vamos começar então vou falar de 4 filmes na Netflix todos os filmes muito bons na Netflix sabe aquele filme frenético que você fica do início ao fim se torcendo no sofá torcendo porque você quer que aconteça pessoal, esses 4 filmes tem mais ou menos essa temática o primeiro dele se chama Black Mass Jogo Sujo é um filme do ano de 2015 com o Johnny Depp e é um filme que o Johnny Depp está insano o mais caricato possível, pessoal não é aquela coisa do Tim Burton, não é bem diferente, é meu, Martin Scorsese, sabe pessoal, o Johnny Depp está fantástico nesse filme com uma caracterização incrível ele está super calvo, envelhecido com um olhar de psicopata meu, ele está muito bem nesse filme e é uma história real a gente tem que falar que é uma história real é a história desse gangster, né que se passou aos meados dos anos 70 toda uma caracterização de cenário de carros incríveis o filme está muito bonito mas vamos falar um pouco da história esse cara dominou ali as ruas ali de Boston ele é um gangster muito perigoso ele foi crescendo porque ele foi fazendo um acordo com o FBI com um agente especial do FBI que era amigo de infância dele e ele também tem um irmão que é político então tudo isso cooperou para que ele crescesse o fato é que depois ele fica com os caras do FBI na mão porque ele acaba dando dinheiro para esses caras esses caras acabam crescendo financeiramente por causa dele e se passam muitos e muitos tempos, pessoal e acaba desenrolando uma trama toda tensa depois acontece uma coisa na vida dele meio tensa também com a sua família você tem que assistir esse filme esse filme é frenético frenético você vai adorar esse filme espero que você goste se você já viu deixa aí o que você achou o número 2 se chama O Preço de um Resgate O Preço de um Resgate é um filmaço, pessoal o filme é de 1996 aí tem alguém que vai falar assim pô, já passou na TV já passou na Globo ó, sinceramente eu não assisto TV já faz mais de sete anos então eu não sei o que passa na Globo na SBT não sei mais de nada o que eu sei é que esse filme é um filme muito bom que tem o Mel Gibson fazendo o papel de um mega empresário que perdeu o seu filho num parque é isso daí perdeu entre aspas vocês tem que assistir para entender mas ele depois o cara entra em contato para cobrar o resgate logicamente aquela coisa meio clichê mas não é tão clichê quanto você conhece, pessoal o filme ele te deixa muito instigado porque o cara que entra em contato com ele depois você vai entender o porquê de tudo isso mas ele fica numa negociação com esse cara que acaba não dando muito certo a esposa dele acaba ficando mega preocupada tem um detetive no meio da jogada também que acaba ajudando a família é um filme que tem um final espetacular sabe aquele filme que quando acabou vem mais uns 10, 15 minutos que você fala meu o que que é isso esse é um filmaz, pessoal muito provável que talvez você já tenha visto porque realmente é um clássico mas se você não assistiu se você é um estranho no mundo que não assistiu assista agora que você vai adorar no meio 3 se chama Linha de Ação também é um filme meio da temática meio policial com drama meio suspense policial que é um filme do ano de 2013 que tem o Mark Wahlberg e o Russell Crowe e o Russell Crowe ele tá morno nesse filme ele não tá nos melhores papéis mas a história é muito legal que o Mark Wahlberg ele é um policial que se mete numa furada logo no início do filme você vai entender o que aconteceu ele acaba sendo afastado da polícia por algum motivo que você vai entender se você assistir e ele vira um detetive particular ok ele sai da polícia e vira um detetive particular mas ele vai descobrindo umas coisas que envolve políticos envolve pessoas do grande escalão da polícia que depois você vai entender o que vai ligar com tudo que aconteceu no início do filme é um filme que tem reviravoltas é um filme muito legal também com essa temática meio suspense policial que eu tenho quase certeza que você vai adorar Linha de Ação do ano de 2013 está na Netflix esse filme ainda não sei por quanto tempo então assista lá corre pra ver beleza? e o número 4 e último filme dessa lista esse é um dos filmes mais frenéticos que eu já vi na vida junto com O Contratempo é um filme sul-coreano que se chama Um Dia Difícil já assistiu né? sabe do que eu tô falando deixa aí se você já assistiu esse filme Um Dia Difícil é um filme de ano de 2014 que conta a história de um policial ele se mete numa furada ele se mete numa coisa ali e se envolve num acidente digamos assim no início do filme parecido com o que acontece no Contratempo é verdade só que é o seguinte ele acaba deixando uma coisa passar ali só que essa coisa fica vindo atrás dele o tempo todo você vai entender como perseguição muito mistério filme que tem revelações reviravoltas incríveis é um filme grande mas é um filme que você não vai conseguir parar de ver em nenhum minuto é um filme incrível tem aquela coisa do sul-coreano que tem uma interpretação tanto caricata muitas vezes mas esse filme é um filmaço de melhor qualidade eu tenho certeza que você vai gostar se você quer um filme pra você ficar se torcendo no sofá pô cara é de cair o queixo sério mesmo assiste lá depois você me fala o que você achou ok? gostou dessa lista? vai lá assista depois volta aqui pra comentar não se esqueça de deixar o seu like e fica com a gente eu volto ainda essa semana até a próxima é nóis a próxima